Vamos para Brasília, porque teve aprovação importante ontem na Câmara Federal a respeito do novo ensino médio, um assunto que também está se arrastando há tempos aí pelo Brasil e o Cláudio Humberto é que vai trazer esse destaque para nós. Tudo bem, Cláudio? Bom dia! Olá, Pedro Campos, muito bom dia, bom dia a todos. Foi mais uma derrota do governo Lula na Câmara dos Deputados, uma derrota significativa. O novo ensino médio foi aprovado no Congresso Nacional, durante o governo de Michel Temer, depois de ficar sob discussão interna na área do Ministério da Educação por mais de 10 anos. A turma não chegava a um acordo, porque na verdade era um vespeiro mesmo, continua sendo um vespeiro. Por quê? Porque os partidos de esquerda, bastante carregados de ideologia, descobriram essa coisa aí, a possibilidade que tinham de usar as aulas no ensino médio para doutrinar adolescentes, que é uma idade ali no ensino médio, onde os garotos e garotas ficam muito vulneráveis à influência e etc. E os professores ativistas aproveitavam isso, aproveitam isso para doutrinar essa garotada e torná-las ativistas dos seus partidos, das suas ideologias. E a reforma do ensino médio trouxe uma modernização do conceito de educação, uma atualização do Brasil, da educação brasileira, inclusive oferecendo aos alunos de ensino médio a possibilidade de desenvolvimento de formação técnica, de nível técnico, como acontece em todo o mundo. Há muitos adolescentes, muitas moças e muitos rapazes que não têm interesse em cursos, por exemplo, regulares desses de nível superior, até porque acabam, eles sabem disso, podem correr o risco de se formarem em áreas onde não encontrarão empregos, onde será difícil se colocar no mercado de trabalho, etc. E o ensino técnico permite a essas pessoas desenvolverem habilidades que têm, em geral, lugar garantido no mercado de trabalho. Enfim, o fato é que a reforma do ensino médio foi aprovada no governo de Michel Temer, era ministro da Educação, o deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco. Esse deputado assistiu, e também o país, o novo governo, o governo Lula, desmontar, simplesmente desfez aquela reforma tão aguardada e que tinha sido produto de debates durante mais de dez anos. E aí o assunto voltou ao Congresso Nacional, assumiu a relatoria desse caso, o mesmo ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, hoje deputado federal, como eu disse, ele assumiu a relatoria e restabeleceu a reforma do ensino médio nos termos que tinham sido aprovadas lá em 2017, e é claro, com algumas modificações, com alguns aprimoramentos. Bom, o fato é que isso foi para o Senado, no Senado Federal o relatório aprovado de Mendonça Filho na Câmara foi alterado, para pior, e aí volta para a Câmara. Por ter sido alterado, teve que voltar para a Câmara. E a Câmara finalmente rejeitou essas alterações. O Senado aprovou o projeto nos termos do relatório original de Mendonça Filho, e o que está valendo é uma nova reforma do ensino médio, que estabelece uma carga horária mínima prevista de 22.400 horas durante os três anos. Somando os três anos, tem que totalizar 2.400 horas de ensino médio regular, aquele tradicional, com aquelas disciplinas que nós conhecemos. E também mais 600 horas que tinham sido afastadas pelo governo Lula, optativas de matérias, por exemplo, de cunho técnico. E com tudo isso, com essas 600 horas, perfazendo um total de 3.000 horas de aula. Outra coisa, o atual governo tinha tirado, ou previsto, nesse desmonte da reforma do ensino médio, a obrigatoriedade do ensino presencial. Eles haviam aberto a possibilidade de ensino à distância e etc. Mas esse texto aprovado ontem na Câmara prevê mesmo a obrigatoriedade do ensino presencial dos professores. Os professores têm que ir para a sala de aula e os alunos também. É assim que deve funcionar. Outra obrigatoriedade que tinha sido instituída no governo Lula, do ensino do espanhol, é uma tese ativista de que é preciso integrar, o Brasil se integrar aos países vizinhos, da América Latina, etc. Quando, na verdade, o futuro está em outras línguas, línguas universais como o inglês e, cada vez mais, por exemplo, o mandarim. Mas a obrigatoriedade era do espanhol. Isso acabou, se torna uma disciplina optativa, não que seja proibida, mas, enfim, o aluno que quiser, naquelas 600 horas de aulas optativas, pode fazer essa opção por aprender espanhol. Também o texto aprovado obriga os estados a manterem em todas as cidades cursos de ensino médio noturnos. Se houver demandas, se houver matrículas, se houver alunos se matriculando no ensino médio para curso noturno, a cidade terá que manter ao menos uma escola que atenda a essa necessidade. Enfim, foi uma vitória do ex-ministro e hoje deputado federal Medonça Filho e uma derrota mesmo impressionante do governo Lula. Mais uma na Câmara dos Deputados. Agora nós vamos a Porto Alegre com Guilherme Macalá.